A Polícia Militar de Maringá durante patrulhamento na Avenida São Judas Tadeu no Jardim Quebec abordou dois elementos de posse de uma moto produto de furto. Douglas Carvalho da Silva e um menor de 17 anos que pilotava a moto foram encaminhados para a 9ª SDP, onde conversaram com a nossa reportagem. Você estava conduzindo a moto e estava com droga? Sim. Você já tinha passagem pela polícia antes? Já. Qual o motivo? O 5-7. 5-7. Interceptação. Você chegou a cumprir alguma pena por isso? 45 dias no censo. 45 dias. Aí você saiu e voltou? Deu saída. Você não pensa em parar com isso? Já pensei, já, mas... Consegue por quê? Ah, sim, consegue, mas... Fazer uma correria. Douglas, a bronca aí é só por causa da moto ou tem alguma coisa a mais? Não, só por causa da moto, só. Porque eu comprei a moto aí do menor aí e os homens aprendem a moto. A moto era furtada? Isso, era furtada. Até então eu sabia que a moto era furtada, mas mesmo assim eu comprei. Quanto você pagou? 1.200. 1.200. 1.200. Quanto vale essa moto? Ah, deve valer em torno de uns 3, 4, por aí. E em relação ao homicídio de ontem, você tem alguma coisa a ver? Aí eu acho que, sei lá o que aconteceu, ele pressentiu, às vezes que ia morrer, ele viu o cara vindo pra matar ele. Ele saiu andando, eu continuei sentado. Aí do nada assim, eu vi ele correndo assim, tentando pular na grade pra pular. Aí eu só vi na hora que o cara deu o tiro nele, deu o primeiro tiro na cabeça dele, ele caiu no chão. Foi, deu mais sete, saiu correndo. Aí eu saí correndo, não vi mais nada. Aí depois eu voltei, fui lá, chamei ele, ele tava vivo, ainda tava meio agonizando ainda a dor. Aí eu chamei, ô Black, ô Black, ô Wellington. Aí ele meio que deu uma acordada assim, já não voltou mais. Foi isso aí que aconteceu, eu tava lá. E o cara, você conhece ou não que atirou? Não, nunca vi. Era bronca já deles antes? É bronca, né, porque às vezes o cara devia ter rincha com alguém, né, alguém foi cobrar ele. Ele até tinha ido embora, né, voltou. Ele tinha ido embora, passou um tempo, ele voltou. Ainda até então, os familiares dele falaram, não fica aqui não, vai pra outro lugar, mas ele continuou ficando aqui, né, aí ó. Já tinha passagem? Tinha, tem o comum usuário e tem as passagens de menor. Agora pode dar receptação aí, né, aí complica, né? Agora vai complicar mais um pouco, né? Parar com isso, né? É, tem que parar, né. Os dois jovens vão responder por crime de receptação e conduzir veículos sem habilitação. E aí E aí E aí E aí